Vou cantar mais uma viagem Vou cantar mais uma viagem Só pra divertir o povo Só pra divertir o povo Agora deixei o mais velho E já deixei o mais novo Agora canto pra ti E agora canto pra ti E pra ti eu estou a olhar E pra ti eu estou a olhar E como eu não te conheço Tu vais te apresentar E é um prazer cá cantar E é um prazer cá cantar E nestas cantigas do fado E nestas cantigas do fado Porque eu já estou a cantar Mas eu não estou habituado E por isso se faz favor Gostava de ser ajudado Mas partindo por esse lado Mas partindo por esse lado Mas que momento tão feliz Com vinte anos de idade À tua frente tens o feliz Sou uma moça feliz Sou uma moça feliz Ai nesta hora a cantar Se estás a pedir ajuda Cá estou eu pra te ajudar Se por acaso canhar Se por acaso canhar Galinha não é perua Galinha não é perua Já disseste a tua idade Já disseste a tua idade Ouvi o que dissestes tu Colha e o S ou mais venha Mais dez anos do que tu Foi lindo o que dissestes tu Foi lindo o que dissestes tu Mas eu não estou habituado Tu podes ter mais dez anos Mas não me vês acanhado Desculpa Sara Cristina Que é pra alegrar esta gente E o que tiveres a dizer Tu diz e volta pra frente Não me vês acanhado Nem o te achá de repente Nem o te achá de repente Vejo que tens a belidade Vejo que tens a belidade Mas olha amigo Luís Tu canta a tua vontade Cá estou eu para respondear, cá estou eu para respondear E nem te vejo aflito E nem te vejo aflito, pois eu-me-os arranjo em namoro Que és o moço bonito E eu ainda nem acredito, eu ainda nem acredito Porque eu tanto vou como venho Porque eu tanto vou como venho E se queres arranjar namoro, tu vai para a lista que eu lá tenho Porque és rapariga bonita Porque és rapariga bonita Mas eu do falo não padeço Porque eu do falo não padeço Tu podes ser muito bonita Mas ainda há pouco te conheço Mas acho que eu mereço Mas acho que eu mereço A costume és do imigrante A costume és do imigrante Mas olha que eu desisto Que vejo que a lista é grande Eu em primeiro lugar Eu em primeiro lugar Hoje é dia de alegria Hoje é dia de alegria Tu dizes que não me conheces Por ti tenho simpatinha Mas olha o meu Luís Que hoje chegou o dia Ainda não te conhecia Felizmente eu estou aqui Ainda não te conhecia E ainda não te conhecia Por acaso chegou a altura Ainda bem que chegou o dia Mas eu vou-te dizer menina Que a lista é bastante curta Tu até podes passar Por eu ter a memória curta Menina vou-te dizer Minha lista até é para ti Que lá no siminho da lista E arranjo um lugar para ti E ainda não me esquecia E ainda não me esquecia É lindo ter a validade É lindo ter a validade É lindo ter a validade Mas olha tens boa cabeça Para cantar na desganada Se tens um lugar para mim Desde já muito obrigada Mas ele é moço matreiro Mas ele é moço matreiro Mas olha bom camarada Mas olha bom camarada Porque olha não me acredito Que vieste nesta jornada E com esses olhos bonitos Ainda não tenho demorada E eu por acaso estou sem nada E eu por acaso estou sem nada E a cantiga vai ter de ser E a cantiga vai ter de ser Vai ter de ser terminada Que eu tenho serviço para fazer E que eu mais assar a Cristina Quando sairmos daqui Nós vamos dar um passeio Espero que se arranja por aí E até gostei do caulinha E até gostei do caulinha Quis-te o amor que me saia Quis-te o amor que me saia Se te encontras sem nada Se te encontras sem nada Se te encontras sem nada Pede ajuda ao teu pai Nisso tenho obrigação-me Nisso tenho obrigação-me E Luís eu vou-te dizer E Luís eu vou-te dizer E Luís eu vou-te dizer Tu tens razão e tem de ser Tu tens razão e tem de ser E eu até vou dizer amém E eu até vou dizer amém Não peço ajuda ao pai Porque o dever dele é com bem Mas agora este Luís Mas agora este Luís Gosta das cântigas também Gosta das cântigas também E quando sai daquela porta Já se sabe o safar bem Hoje estás de parabéns Hoje estás de parabéns E Marros é terra de bois Que disseste há bocadinho Que íamos sair os dois E depois aí vamos ver O que acontece depois Assim como o açú bonito Assim como o açú bonito Que para os tis estão a olhar E para os tis estão a olhar Depois vêsse o resultado E eu não te vou falhar E depois olha os teus pais Já têm netos para criar Esse prazer não te vou lar Esse prazer não te vou lar E na cantoria do falo Na cantoria do falo Quero-te para minha colega Que a isso estou habituado Por isso é que estás aqui A cantar comigo lá de balão És artista do meu agrado És artista do meu agrado Fica feito o meu empenho E hoje fica registrado Luís és amigo que eu tenho Vamos ter que ficar por aqui Vamos ter que ficar por aqui E tu é quem vais terminar E tu é quem vais terminar Que eu vou para as terras de Gaia E tenho o caminho para andar Então o fim está para chegar Então o fim está para chegar E isto é o que ela diz Porque isto é o que ela diz E desde já deixo um abraço Quando o vosso amigo tu lhes Agora Sara Cristina É verdade e tu vais ver Porque hoje cantar contigo Que para mim foi um prazer Porque hoje cantar contigo Que para mim foi um prazer Que para mim foi um prazer E o que ela diz Que para mim foi um prazer Que para mim é um prazer E que a gente chegou a um prazer Aplausos